Perna direita atrás, perna esquerda na frente, eu vou encostar esse joelho no chão, tá? Direito no chão, perna esquerda no chão e a mão direita eu vou encostar aqui no chão, ó, tá? E aí, a outra mão, eu vou fazer isso aqui, ó. Um, palma da mão lá, aberta, ó, virado, um, olho pra minha mão, encosto uma mão na outra, perna, solto lá na subida, dois, giro o quadril, ó, olha lá pra mão, três, quatro, cinco, seis, sete, são dez, oito, nove, dez. Agora a outra perna e o outro braço, ó, é aqui na frente, perna aqui, tá? Se eu tô com a perna esquerda no chão, é a mão esquerda que vai pro chão, mão direita, encosta na mão, esquerda, e ó, vai, olha lá pra cima mesmo, um, Um, dois, três, quatro, gira tudo, ó, cinco, seis, cansa os dois ombros, mas faz parte, sete, oito, nove, aí quando acabar as dez, ó, olha só o que vocês vão fazer, dez, vou fazer quinze segundos aqui, ó, sentado sobre os calcanhares, braços para trás, mais, testa no chão, quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um.